Música Você viste uma roupa que não está mostrando o seu corpo, você vai se sentir bem? Boa! É mentira! Música 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 Quando eu falo, nossa, olha o corpo daquela mulher, eu não olho para o corpo da mulher com sexualidade Música Música Como diz o ditado, mulher de amigo, minha gosta de cebola, eu como chorando Oi Porque esses homens são todos sapatos e a Thalita é muito gostosa Música Não, eu estou falando sério Eu também Música 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 E no nosso querido Youtube Finalmente nós conseguimos chegar aos 10 mil inscritos E nós queremos agradecer a você que fez parte desses 10 mil inscritos no nosso canal Música Esse ano nós tivemos o primeiro vídeo que bateu 100 mil visualizações no Facebook Muito obrigada a você que curtiu e compartilhou esse vídeo O nome do vídeo é como ter bumbu na nuca Se você não viu, link na descrição O sonho de toda mulher, a pergunta de toda mulher que não quer se calar Como ter bumbu na nuca Vou falar pra você é simples Você coloca um anabolizante Tô brincando Em 2017 nós fomos pela terceira vez no Mr. Olímpia Música 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 Lá eu vi novamente a minha musa, a minha preferida, a mais linda de todas. Quase quebrou a coluna da Cass Morne, coitada, olha só o vídeo. Nós tivemos o prazer de conhecer várias pessoas esse ano, fizemos colaborações, gravamos vídeos juntos, tivemos o prazer de conhecer, de fazer novas amizades com pessoas top de linha. Qual a pior coisa de ser mãe de dois filhos e ter que vir para a academia ainda? Nossa! Tem alguma coisa ruim sobre isso? Tem, bastante. Pessoas como Bruna Costa. Minha querida topzera treinadora Zuleika, te amo, filha! Minha querida topzera treinadora Zuleika, te amo, filha! Eu! Você é burro, cara! Treinador KK, família Fitchers! Dois, falecêntrica, vai! Calma! Empurra, empurra! O casal de marombeiro topzera, Otávio e Langelli! Passa! Ele tá te ajudando muito ou tá de bom? Ele tá fazendo metade, mas isso é tudo meu! É tudo isso! A participação do Thales, do Lucas, que não são tão importantes, mas também está aí sempre ajudando a gente. E te desafio! Hoje nós estamos aqui no... Maldade! Esse ano foram mais de 100 vídeos gravados, editados, nós passamos raiva, colocamos as tazas... O Ronaldinho quase me matou um monte de vezes! É mentira! Esse ano teve o maior acontecimento na nossa vida. Na minha e na minha. Eu achei que eu não estaria vivo pra poder ver esse momento. Hoje vai ter uma surpresa pra todo mundo que deixou aquele comentário pra mim. O quê? Surpresa pra todo mundo que acompanha o nosso canal. Bom dia. Vou perder mais uma virgindade hoje. Foi a primeira vez na minha vida. O Ronaldinho usou a regata. Pela primeira vez na televisão. Que merda, hein? Depois de milhares de comentários, não foi milhares, foi centenas, talvez dezenas, talvez dois comentários, pedindo pra Ronaldinho usar a regata pela primeira vez na minha vida. Me sentiu, bichão? Demais! Eu senti que eu era o Arnold Schwarzenegger. Mas a realidade bateu quando a Thalita falou, meu filho, calma que você ainda é frango. E o alvo de 2018 é Thalita, de macacão ou shortinho? Não vai acontecer em 2018. Talvez pra 2050. Você tá falando sério? E se você não segue nosso Instagram e Facebook, corre lá, porque lá nós gravamos sketches, conteúdos diferentes no Instagram e no Facebook. Bela B.C.V. Foram mais de 50 sketches engraçadas no Facebook esse ano. Você tá aí por quê? Corre lá. Gravando, vê se tá gravando ali. Ok, hoje eu vou pular por cima do carro e a Thalita vai estar dirigindo. Eu não gosto muito dessa ideia não, mas vai fazer o quê, né? Tem que apoiar ele. Você não confia em mim não? Confio em você, mas não confia em mim. Então vambora então. Bora. Só na minha tropela, tá? Vou te ver, eu vou ficar aqui mais ou menos aqui. Aí eu vou botar até três na hora pra você vir, tá? Tá. Vamos lá então. Agora vai, hein? Presta atenção. Bora. Vai. Vem, 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 vem. Ele conseguiu. Caralho. E que em 2018 nós passamos a gravar muito mais sketches. Nós vamos gravar e você vai rir demais. Qual o alvo de sketch pra esse ano? Boa pergunta. Vocês deixam aí debaixo nos comentários quantos sketches vocês querem por semana. Nós fizemos a nossa primeira paródia no Dia das Duchas, no Halloween. Se você não viu, o link na descrição também. Não perca, vai lá e deixa um joinha. Mas é bom, take some. O vídeo que deu mais likes em uma semana foi brasileira versus americana na academia. Por exemplo, uma americana andando na academia. Eita, que merda, hein? Agora, uma brasileira andando na academia. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexer o bumbum. Viu a diferença? Ih, rapaz. A brasileira, ela não anda, ela desfila. Ela não coloca uma roupa. A roupa que se assenta nela. Ela não tem um corpo, ela tem uma escultura. Ela não chega na academia, ela dá um show, ela se apresenta. Toda vez que uma mulher chega e os homens quebram o pescoço... Pode saber, é uma brasileira. Muito obrigada você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Vocês são os bichões mesmo. Esse ano eu concluí o meu curso de personal trainer aqui na América. Esse ano foi de muito aprendizado. Muitos vídeos que nós fizemos aqui no YouTube e também no Facebook. E que no ano de 2018 nós vamos trazer muito mais conteúdo pra você. Muito obrigada a todos vocês. Vocês fazem parte da nossa família. Vocês que motivam a gente a ter cada conteúdo aí no YouTube, em todas as redes sociais. Vocês são os bichões mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. E quando o ano de 2018 seja melhor ainda, com muita saúde, muita paz, muita massa muscular e pouca gordura. Amém. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Feliz 2018. Feliz ano novo. Bela Bs TV. Babi, se eu tô na academia. Um beijo em queijo. Falou. Fui. Hoje nós estamos tendo um jantar à luz de velas. Tá gostoso? Fala que tá gostoso. Tá gostoso. Ai, hoje eu trabalhei com o condenado. Por hoje é só. Eu não aguento mais nada. Então tá bom. Já tô indo pra academia. Eu não aguento mais nada. Não aguento mais nada. Não existe pessoa feia. Existe pessoa pobre e desarrumada. É verdade. Uma mulher feia, por exemplo. Eu vi umas fotos na internet hoje eu trouxe de mulher antes e depois da maquiagem. Cheguei em casa e joguei um balde de água fria na cara da Thalita pra ver se era a Thalita de verdade. Thalita! Oi. Oh. Se ela tava me enganando esse tempo todo. Eita, Thalita, beleza? Como é que tá a dieta? I don't fuck with you. You little stupid ass bitch. I ain't fucking... Rio.